Gravando, o primeiro peixe no osso Gabriel, você está sendo na poliposite por enquanto aqui, hein? 10 minutos de pescaria, vamos ver o que está vindo aqui agora Aqui o mestre de pescaria nosso, Cristiano E aqui o príncipe, disse que é o príncipe, até agora não está mostrando o que quer não, vamos ver E aqui o Gabriel, que garfou o primeiro, vamos ver o que está vindo aí Está batendo ali já, vamos ver o que está vindo Surpresa está chegando, está aqui pertinho Cristiano vai buscar ele na água mesmo, já que nós temos um coador, vai buscar na água Vai lá Cristiano, enrola a criança Olha lá, está batendo na água já Gabriel, você é fera, hein? Gabriel, seu poliposite por enquanto aqui, hein? Olha o bichão batendo ali já Recolhe essa vara aqui, Zé Por quê? Está chegando, está chegando Está conseguindo enrolar? O Gabriel já está raiando já Não, eu vou buscar, caramba Olha o bichão, e é grande Eita porra, bicho Nossa senhora, moleque Olha aí sim, moleque Olha o tamanho da criança, meu Nossa senhora, bicho Esse Cristiano é fera mesmo, mostra aí para nós, Cris Olha só, cara Eita porra Mostra aí a criança para nós Cacete, é verdade mesmo Eu achei que esse Cristiano era só pescador mentiroso, né? Você sabe que é verdade mesmo? Olha aí, deixa eu filmar o pescador aqui, filho Olha aí, olha O primeiro, o primeiro, hein? Primeiro Vem, filhote Vem, filhote Vem cá, moleque Vem cá, moleque Você está onde? Vem cá, aqui, no lugar Pegou minha linha também Tem que piscar e tem que tirar o peixe, cara Daí eu estou morto O melhor foi tudo aqui Esse é brutal, hein? Não, Cris aqui escapou A Nari correu para lá cá Está vindo de boa agora Vou abaixar ali Tem uma linha cruzada comigo Ó, vem para cá Vem cá Peraí Contra aí Peraí, de aí Passar por cima aqui Ei, ei Não dá uma aproximação Da aproximação Da aproximação Você não é escapada na boca Ih, a cara está fera mesmo, hein? Cadê a filmagem? Vou pisgar mais um pouco, filho Enrola baixando, Puxa a vara assim Enrola baixando Puxa, aí Olha aí Essa aqui é a mágica É a minha vara, viu? Essa aí é a minha vara, Zé Carlos Eu entro lá dentro E é grande, hein? Rapaz, que sentou aqui Eu cansei já Cansei, cansei de esquecer de fazer isso aí Tinha que você não enrolar a estreia Zé Carlos, é a minha vara, viu? O que eu falei pra você? Filma aí, filma aí Pensa que eu fisguei, filho Vai quando esses três escapar Falei que você ia mandar pro oi, não falei? Eu que estou, Adriano que vai endoidar, Adriano Falei, mas vamos? Eu não sabia que vinha Eu achei que vinha só nós três, viu? Cadê o oi? Você é grande, hein? Você é grande, filho Não quer tirar não, Zé? Tira, filho Vou lá fisgar ele Pega a fisga A moleza que nós dá aí, ó É, brutal, hein? Já boiou, já boiou Já caiu o urutuzão mesmo, hein? Calma Já caiu o urutuzão mesmo, hein? É, rapaz, que é o urutu, rapaz Que é o urutu, rapaz Que é o urutu, rapaz Aí, a moleza que já podeu Aê, filma aqui, Gabriusso Olha o tamanho da criança Mais um, Zé Carlos Mais um, véi Zé Carlos, vem pra cá, porque tem um balde em cima Senão ele vem e vai enrolar no balde em cima Rapaz, isso é grande Estou falando pra você que isso é grande Eita, puta, não conta mais não Você é grande mesmo, hein? Você é grande, Zé Fecha um pouco a frição lá pra mim Você é grande, hein? Espera aí, só fecha um pouquinho a frição Só um pouquinho Está caçando buraco O japonês é fera no grande O japonês é fera no grande Onde que tem gancho, né? Ihhh Aê, filho Assumir a liderança Estou que nem o oito ou sendo agora, filho Assumir a liderança É, aguenta esse cara agora, hein? Olha o primeiro do dia Começando o dia Ihhh Começando o dia Olha o que eu falo em verga Vamos ver o que vem vindo aí Olha a minha, a minha Fiquei de olho na minha aí Fiquei de olho na minha aí Não posso falar o que ela fala, não É dublê É dublê, é dublê, filho Fiquei de olho na minha aí Lá e vem Ihhh Lembrou teu, viu, Rodrigo? Está subindo o rio? Vamos ver o que vem vindo aí Só com mais de seis quilos que sobe o rio Está vindo um bitelo aí Está vindo um bitelo Está chiando, hein? Está chiando, o treino está chiando Ixi, Maria A linha está cantando A linha está cantando, hein? Ihhh Está chegando Caetilha, está ruim, né? O peixe agora está metendo pau na caetilha Ué, está chiando Está ruim Vou falar o que é isso Esse cadu é bom, rapaz Esse é o subgerente, rapaz Esse é o subgerente, rapaz Está chegando Está chegando a criança Está chegando a criança O primeiro do dia Hoje é o bodega Bodega, pescador É o subgerente aqui Está chegando O japonês ninja O japonês ninja vai fisgar o bicho Está chegando Pia Parona Pia Parona de novo Pia Sul Pia Sul Pia Sul Falei errado Chia Varinha Chia Varinha Pia Sul chegando Pia Sul chegando Olha lá o bichão mohando Primeiro da captura Está brabo o bicho E é graúdo mesmo Olha lá Está chegando Para embornar A fisgada Vê se o cara é profissa Só pega no rabo Olha Vê se o cara é profissa Olha o faiô O cheque está acontecendo Com o diretor-geral Segura o peão de boiadeiro Segura o peão de boiadeiro O que está acontecendo aí O noite é acesa Deixa eu filmar em pé assim Está no oi meu irmão Começando o dia Começando o dia Hoje é o dia dele Hoje é o dia dele Já é o segundo Que está vindo Olha lá o menino O bodega Hoje é o dia do bodega Não tem o dia Hoje é o dia do bodega Ontem estava tristonho Aí até eu estava tristonho Mas hoje ele chegou Carcando o ferro Meu filho Lá vem outro bruto Chegando Lá vem É o príncipe O príncipe Hoje estava justificando O nome rapaz Hoje ele não veio Para brincadeira não Vem que ele avisou Vou deixar vocês me pegar O primeiro dia O irmão do japonês Na caminhonete Ele vinha pegando As instruções do japonês Não vou deixar ele ir lá mais não Agora eu vou mandar outro Dirigir e vou vir Junto com o japonês Sai fora O mestre comeu o toco Olha o cara O mestre comeu o toco dele Olha lá Olha o que ele está fazendo Olha lá o mestre lá embaixo Com o passaguá Lá está vindo outro bruto aí já Vai vir o segundo Para me sacar Ué mas se não Eu não consigo narrar o som Se eu vou lá baixo Caramba Qual é o mais importante O teu peixe ou a narração O que você quer bodega Vê aí Você não fica com silêncio É o peixe Pode narrar Pode narrar Então Chega o pão Eita bicho bonito Olha lá Olha lá chegando Olha lá Capturou a criança Está no bisaco Meu filho Aê menina Olha o segundo garoto Meia horinha Começando agora Eita bicho Eu vou narrar Aê menina